Sobre o mesmo a diastólica, eu tenho a primeira agulha, eu tenho a segunda agulha e eu tenho a primeira agulha de novo. Então eu tenho a sístole e eu tenho a diástole. Então o sobro mesogiastólico é um sobro que acontece aonde? Acontece no meio da diástole. Então tem a primeira agulha, a segunda agulha, a primeira agulha de novo. O sobro aparece no meio da diástole. Esse sobro geralmente é um sobro de hiperfluxo que ocorre na insuficiência nitral e que acontece também em situações em que eu tenha hiperfluxo. Exemplo, se eu tiver uma comunicação interventricular, uma persistência do canal arterial e etc. Quando eu tenho hiperfluxo, vamos raciocinar. Se vai muito sangue para o pulmão, a aurícula esquerda vai receber o quê? Muito sangue. Então na hora que a válvula se abre, que é diástole, vai passar muito sangue da aurícula para o ventrículo. Mas essa quantidade de sangue é maior do que o normal. Poderá então haver turbulência na passagem desse sangue. Então dá um sobro que vem depois da segunda agulha, que é um sobro mesogiastólico. E na insuficiência nitral. Por quê? Por raciocínio comigo. Na insuficiência nitral, aqui está a aurícula esquerda e aqui o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo contrai, ele joga a sangue na aurícula esquerda. Mas no batimento seguinte, o ventrículo vai receber o sangue que veio nas veias pulmonais e mais esse fluxo de sangue. Na diástole, portanto, o ventrículo vai receber mais sangue do que o normal. Há uma turbulência. Entendem? Esse ruflar de astólico. Então na insuficiência nitral e nessas condições que dão hiperfluxo pulmonar. Essas condições que dão hiperfluxo pulmonar, elas acabam contendo o paciente desenvolvendo também uma hipertensão arterial pulmonar, que nós vimos que dá um sopro de gravar em estilo. Só que, nessas cardiopatias congênitas, C e V, E, C e A, resistência do canal arterial e C e A, quando a hiperfluxo arterial pulmonar ocorre, o sangue passa aí do lado direito do coração para o lado esquerdo do coração através do coração. Ora, quando eu jogo sangue do lado direito, misturando com o sangue do lado esquerdo, o paciente desenvolve cianose. Cianose central, quer dizer, com saturação baixa. E esse tipo de síndrome em que o paciente era acianótico e fica cianótico, chama-se síndrome de Eisenmenger. Então, o que é síndrome de Eisenmenger? Síndrome de Eisenmenger é quando um paciente que tinha uma doença, C e A, C e V ou V e C A, em que o sangue ia do lado esquerdo para o lado direito do coração, pelo buraco, porque a pressão do lado esquerdo é maior que do lado direito. Mas, com o tempo, a pressão na arterial pulmonar aumenta muito. Quando isso acontece, agora a pressão do lado direito fica maior que do lado esquerdo. Então, o sangue do lado direito vai misturar o sangue do lado esquerdo. Quando eu estou jogando sangue sujo no sangue lindo, vai haver, portanto, a cianose central. E, quando isso se instala, a gente diz que o paciente é portador de síndrome de Eisenmenger.